Se você vê esse animal na praia em 2023, você precisa correr rápido! É sério, eu não tô brincando! Esse animal é extremamente perigoso! Esse animal pode te dar uma ferroada, que causa uma dor agonizante! E se você jamais quiser levar uma ferroada desse animal, então já se inscreve aqui no meu canal! E depois clica nesse botão azul de seja membro e se torne membro! Rápido! Esse animal é tão perigoso que na ferroada dele contém um veneno, que tem uma enzima que dissolve tecido humano e a ferroada desse inseto! É a ferroada mais dolorosa de todos os insetos do mundo! Então já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos pra que eles tomem muito cuidado! E agora eu vou te mostrar um vídeo desse inseto, desse animal extremamente perigoso, que se você vê na praia em 2023, corra! Rápido! Olha aí! Um novo tubarão foi encontrado pelos cientistas! E agora colocaram o nome dele de tubarão! Anjo! Um novo tubarão foi encontrado pelos cientistas! E os cientistas colocaram o nome dele de tubarão anjo! E você nem imagina porquê! Esse tubarão é diferente de todos os tubarões que você já viu na sua vida! Eu fiquei chocado! E os cientistas também! Então se você quiser ver agora, clica nesse botão azul de seja membro do lado do meu nome! Que você vai ver agora! Que tubarão é esse? Se você comer esse animal em 2023, corra pro médico! Rápido! É sério! Eu não tô brincando! Isso aqui é extremamente perigoso! Você precisa ver esse vídeo até o final! E se você jamais quiser comer esse animal na sua vida, então já se inscreve aqui no meu canal e comenta com esse emoji aqui nos comentários! E já vou te falar, esse aqui é um sapo! Mas não é qualquer sapo não! Esse sapo que é extremamente venenoso! Muitas pessoas não sabem e acabam comendo esse sapo! Mas dentro da pele desse sapo tem muito veneno! E nos órgãos desse sapo tem toxinas que podem dar falha nos rins, tontura e pode levar até a morte! Se ingerir! Então aproveita pra compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, pra que eles tomem muito cuidado! E agora eu vou te mostrar um vídeo! Mostrando esse sapo! E também como eles servem ele em uma refeição! É surreal! Olha aí! E aí E aí E aí E aí E aí